Levanta cedo, cala buta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade é disciplina dos sermões que mais me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela, eu gosto que eu mereço meu conféu Olha que eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá É suave pra galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu peço algo a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô prendido nas correntes do amor Eu tô perna, tu chega junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza, desvadeiro desse mundo É minha cena, é a força da natureza Essa é a inconscienteza, eu vou dar conta disso Olha que eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza